Oi gente, alguém sabia aí que tem que desentupir a boca do fogão? Porque eu não sabia. Olha o tantinho de fogo que tá saindo dessa boca de fogão. Então minha mãe veio aqui em casa e falou, desentope esse fogão menina que tá saindo pouquinho fogo. Então eu fui lá, comprei a agulha igual ela tinha falado e vou desentupir o fogão e vamos ver se vai dar certo. E já vou adiantando pra vocês que dá muito certo. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito muito antes. Então você coloca a agulha ali, eu sei que muita gente pode saber disso, tá? Mas eu não sabia, gente, eu juro. Tem um buraquinho ali e você coloca a agulha nesse buraquinho pra desentupir. E olha esse antes e depois, gente. Eu fiquei abismada do tanto de fogo que saiu dessa boca. Que eu nem me lembro do tempo que faz que não saiu o tanto de fogo que saiu. Olha isso. E obrigado mãe pela dica e fica a dica aí pra quem não sabia, igual eu também não sabia.